Quando eu utilizo o meu notebook gamer somente em tela externa e eu diminuo a vida útil dele? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo, logo após a vinheta. E por que normalmente as pessoas utilizam os notebooks gamers em telas externas? Em vários testes de vários canais de gamers ou pessoas que analisam computadores e notebooks, utilizar o seu notebook gamer em telas externas aumenta a quantidade de FPS. E isso acontece porque quando a tela do computador está ligada diretamente à porta HDMI do seu notebook, a comunicação entre a GPU e a tela é mais rápida. Logo, o tempo de latência diminui, ao contrário de quando você joga diretamente na tela do notebook. Pois na grande maioria dos notebooks gamers, o jogo é renderizado pela placa de vídeo, depois passa pelo vídeo integrado do notebook e depois a imagem é exibida para você. E esse também é um dos motivos do tempo de resposta tão alto em telas de notebook. Normalmente elas variam entre 15 e 25ms. E quando você está utilizando uma tela externa que fica diretamente ligada à GPU do seu notebook, essa latência pode diminuir até para 1ms. Claro, dependendo da versão do cabo HDMI que você utilizar. Mas isso pode danificar ou diminuir a vida útil do seu notebook? E a resposta é que sim. E eu vou te explicar agora o porquê disso. Vamos entender o seguinte, quando você utiliza o seu notebook gamer sem estar ligado a uma tela externa, muitas das vezes você vai notar que o notebook está utilizando somente o vídeo integrado para as tarefas mais básicas. E quando você utiliza uma tela externa, independentemente se você está fazendo tarefa básica ou tarefa pesada, é a sua placa de vídeo dedicada que vai estar fazendo a renderização das imagens. Sendo assim, quando a GPU do seu notebook está sempre ligada e sempre em utilização, é gerado mais calor dentro do seu notebook e para as peças próximas à sua GPU, já que a GPU é uma das peças que mais esquentam no seu notebook. E quando você tem somente o vídeo integrado do seu computador trabalhando, você tem somente um ponto dentro do seu notebook gerando calor para as peças locais. E quando você tem a GPU e o vídeo integrado trabalhando ao mesmo tempo, você tem dois pontos gerando muito calor. E lógico, a GPU também está sendo utilizada e toda eletrônica que você utiliza vai haver desgaste nele. Mas o que eu recomendo fazer nesse caso? O correto é sempre utilizar uma boa base de refrigeração para o seu notebook, o que vai diminuir consideravelmente o calor gerado nos componentes internos, já que ele vai estar em uma posição mais inclinada. E se a base tiver coolers de refrigeração, vai ajudar ainda mais no resfriamento do notebook. E se eu recomendo ou não utilizar o notebook em uma tela externa? Como não recomendar utilizar, já que o notebook basicamente foi feito para isso. E logo sabemos que utilizar em uma tela externa também dá mais FPS nos games. E o que a gente gosta é FPS. Eu mesmo utilizo o meu notebook em uma tela externa, mas também deixo a tela do notebook ligada. E isso me facilita em alguns trabalhos aqui do canal, pois eu posso utilizar duas telas ao mesmo tempo. Então pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se tirou alguma de suas dúvidas, caso reste alguma dúvida ainda, já deixe aqui nos comentários. Links dos meus grupos de ofertas e redes sociais na descrição. Até a próxima!